Mas também são músicos que me lembram. E no mundo do mundo, há muitos músicos que me lembram. Miriam Marquê, Bassari Fiqueta, Yusundu, Manoli Bango, Elacote... São muitos, né? Desafricanos. Então, vamos junto com essa música da África. Então, eu vou dizer assim. Mandela, África. Mandela, África. Nyerere, África. Guame Gurumaye, África. Nadia, África. Tabithu, África. Tabithu. Ok. 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 Música 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 Eu sou um pouco... Eu sou uma vez que eu fiz Eu tenho um ano que até o meu direito Eu o meu primeiro, eu já fiz Eu te vejo que eu fiz Eu já fiz o meu direito Eu já fiz o meu direito Eu sou um Sipiita Não? Não? Então, eu acho que a gente vai fazer aqui, mas, agora, eu estou aqui quando, eu vou fazer isso de aprender. Muito bem, eu não vou fazer isso. Porque eu estou aqui. Eu estou aqui, eu estou aqui. Eu vou falar que foi lá no Brasil que a gente estava lá no Brasil, mas no Brasil não tinha nada. Em 1991, no Brasil no Brasil, após ele foi na minha casa. O Brasil foi lá no Brasil, pelo menos para lá no Brasil. Mas o Brasil não era mais muito. Ele era muito pequeno. Ele se fez com o Brasil em casa. Ele nos fez com a gente. Aí ele era do Brasil para o Brasil que me ajudou. Ele estava no Brasil. Ele estava lá no Brasil. Então, assim, ela é uma coisa que ficou aqui de novo, e ela não é focada. não tem nada de vergonha quando eu fiz a guitarra como ele era africa pequeno das crianças que assim não sei não sei não 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 E aí E aí E aí E aí E aí O cheque é o que eu vejo O que é o que eu vejo? O que é o que eu vejo? Vá da igreja, o meu irmão O meu irmão, alexander Vá da igreja, o meu irmão Vá da igreja, o meu irmão Ainda que o brilho, o brilho, ori-lo rápido, rápido. A linda que o brilho, a princípio de um olho no próximo, Aclós-Africa. A CIDADE NO BRASIL 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 Mata asobou Amigo Bon Chiki Chiki Bonita Fruits Mata ? ? ? ? Colocando notificamos Deixa eu sugerir abaixo Há tinta aNIRIU Como é que? O que é que oポション está aqui? É? Não há o tamanho da minha história? Não há nada Mas é que nada Chega de pó Eu estou fazendo isso Estou fazendo isso e não encontrará Eu não tenhoamtada Eu não tenho tempo Eu não tenho tempo Vamos lá. 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 Sim, 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 sim. e aí Mas é o mesmo tempo, que eu tenho a vontade de ficar mais meinví-lo. Como tudo se eu fosse para quando eu estava fazendo o mesmo tempo, que eu acho que eu era o mesmo que 움직iai a ser o mesmo tempo como estava. Eu então era o que eu sou para quando eu estou fazendo o mesmo tempo e eu só acho que eu sou para機嫁. Porque eu já fiz o mesmo tempo, que eu acho que eu sou para quando eu sou para E aí Ahm ou... Um... 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 Amém. 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 庭を濡らす 靴を濡らす あの子の野球ボールも濡らした 子供たちだけでも どこか遠くへ 何年も何年も おばあちゃんに聞かされた 寝物語 ここらへんの子供たちは みんな知ってる 優しいお話 子供たちだけでも どこか遠くへ 逃がしたい 逃がしたい 離れられない 愛する街 生きてくことを決めた この街 まるで何もなかったように 微笑みを交わす 桜の下 子供たちだけでも どこか遠くへ 逃がしたい どこか遠くへ どこか遠くへ 逃がしたい 離れられない 小さな街 離れられない 小さな街 離れられない 小さな街 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 Essa é a música que eu vou usar para fazer. Essa é a música que eu vou usar. É uma música que eu vou usar. É uma música que eu vou usar para ozôno. Dozoの魔法使いの曲なんて言ってた 昔のずいぶん古い曲ですよ Dozoの魔法使いってどんな話かな と思い出したら巨大な竜巻で カンザス州の小さな女の子が家ごと 吹っ飛ばされるんですよ 要は自然災害で吹き飛ばされて どうしても故郷に帰れなくなって しまう女の子の話だったんですよ 途中で臆病なライオンとかブリキ の何とかカカシとか非常に頼り ない ウリキの下手感我も忘れちゃった けどすごい頼りない仲間が3人くらい できて一生懸命工夫するんだけど またこれなかなか返ってこれない でもなんとか知恵を凝らして協力 し合って帰ろうとするそういう 話だったんですよ Dozoの魔法使いって それを思い出してこの虹を越えて っていう曲のことを調べてたら こんな良い歌だったんだと思って それで3.11以降歌っております ご視聴ありがとうございました